Música Eu me chamo Luiz Fernando, sou aluno aqui da ETB do quarto semestre de eletrônica e esse aqui é o nosso projeto, uma matriz de LED giratória. Esse projeto foi desenvolvido pelo grupo aqui, por mim, Luiz, por Matheus, Joab o Ari e pelo Rafael Rocha, líder do grupo e inventou aí da ideia. Esse projeto foi inspirado em um TCC de um aluno da Universidade Federal do Pará e a gente pegou a ideia principal dele, que consiste em enganar o olho humano porque o olho humano tem uma frequência que ele não consegue perceber quando um LED está piscando, acendendo e apagando. E é justamente o que acontece nesse projeto aqui. Ao olhar para o globo, dá a impressão de que tem escrito aqui o nome ETB Mix. Mas se você reparar bem, ele só tem um LED que está oscilando em uma alta frequência, uma frequência bem alta. Esse LED fica piscando, acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. Quando a gente rotaciona isso aqui, gira o eixo, a força centrícola causada nesse eixo causa esse efeito ilusório para a visão humana, para o olho humano. E é para demonstrar esse efeito que a gente criou esse projeto. A grosso modo falando, é mais ou menos quando você olha para a tela de uma televisão, você não consegue perceber o pixel da televisão piscando, porque a frequência é muito alta com o olho humano. O projeto demonstra isso, de uma forma mais simples. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL